Bom, dentro da inclusão, que é o tema que me foi solicitado trazer, não poderíamos falar de inclusão sem falar em alteridade e sem falar em relações de poder da comunidade surda. Sejam essas relações simétricas ou assimétricas, segundo Foucault, mas não poderíamos realmente deixar de tratar desses dois temas. Como se trabalham essas assimetrias de poder dentro do modelo inclusivo e como se trabalha a questão da alteridade, seja no modelo inclusivo ou seja no modelo bilingüe. Então, nós estamos respondendo hoje à lei e, por isso, da inclusão. E, como eu trabalho com milhares de pessoas a nível nacional e internacional, a escuta que a gente vem tendo sobre a inclusão é uma escuta muito apurada, muito apropriada, porque eu ouço direto do professor que recebe em sala de aula, esse aluno especial, eu ouço direto do intérprete que está interpretando em sala de aula, eu faço a escuta de quais são as facilidades e as dificuldades de fazer essa mediação linguística, que é muito mais do que uma mediação linguística, e, por isso, eu até coloco como uma questão de alteridade, quando se vai trabalhar essa mediação, talvez até vigotskiana, essa mediação simbólica aí. Então, vamos ao próximo slide. E eu queria começar com uma palavra de Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, que disse assim que nós estamos diante de dois futuros. Um confronto mutuamente destrutivos, ou seja, assim chamadas civilizações, entre aspas, baseado no exagero de diferenças religiosas e culturais, ou uma comunidade global, respeitando a diversidade com suas raízes nos valores universais. A última deve ser a nossa escolha. Eu achei extremamente interessante ele dizer que ou partimos para uma comunidade global, para uma comunidade que dialoga, ou nós marcamos a diferença e não conseguimos fazer a inclusão nunca, de forma nenhuma. Ontem eu conversava com a professora Leomar, eu já estive até no Oriente Médio, ministrando aulas a alunos muçulmanos, e um cristão dar aula para muçulmanos realmente é um desafio muito grande. E nós conseguimos estabelecer diálogo pela via das semelhanças, e não pela via das diferenças. E foi muito interessante que esse viés da semelhança nos foi possível estabelecer um curso, estabelecer uma pedagogia, uma didática e uma troca de informações. Então, eu creio na inclusão assim, o viés da semelhança entre as pessoas, e não tanta ênfase no viés das diferenças. Senão, nós não conseguimos, porque, afinal de contas, todos somos diferentes e especiais de alguma forma. Todos nós. Não existe sequer uma pessoa que não seja diferente, não seja única. E isso nos torna especiais, de certa forma. Seguindo, então, os dados mais apurados que eu tenho dos surdos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, se estima em torno de 360 milhões de surdos no mundo com perda auditiva incapacitante. Então, realmente, é um número extremamente expressivo. 360 milhões. Como a surdez é uma diferença que não é vista, logo, ela é ignorada. Porque, às vezes, o surdo não é sequer protetizado, então, as pessoas não reconhecem, não veem e só vão descobrir que o indivíduo é surdo quando vão tentar algum momento de comunicação. Ali, elas verão que há uma diferença nessa comunicação. Há uma barreira de comunicação. Então, é muito comum nós estarmos num bairro onde mora uma determinada pessoa há 15, 20, 30 anos e perguntarmos existe algum surdo nesse bairro? E a pessoa diz, não, nunca vi. Porque, realmente, surdo não é visto, não é percebido. E, na verdade, eu tenho descoberto nas minhas últimas caminhadas que as melhores pessoas para nos darem os dados de surdez são os agentes de saúde pública. Por incrível que pareça, porque eles é que entram em todos os lugares, em todos os vilarejos, em todos os rincões desse nosso Brasil e eles nos trazem números mais apurados a respeito de quantos surdos nós temos realmente na comunidade. Então, os dados, às vezes, das Secretarias de Educação Especial não batem com os dados das pessoas que trabalham com a saúde pública. É interessante, então, nós estabelecermos esse diálogo entre essas duas secretarias. Porque dali vem um dado e de lá vem outro também, diferencial. Segundo o censo realizado em 2010, do IBGE, a estatística mostra que há mais de 9 milhões de brasileiros que têm deficiência auditiva, o que representa 5,2% da população brasileira. Desse total, 2,5 milhões pelo menos são surdos e 7, mais de 7 milhões apresentam grande dificuldade para ouvir. É muita gente. Em Porto Alegre, o censo mostra onde eu estou agora, que nós temos mais de 120 mil surdos em Porto Alegre. Isso é gente para caramba, para serem incluídas nas nossas escolas, nas nossas universidades e nas nossas instituições públicas. De acordo também com a OMS, 28 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo, o que mostra um quadro no qual 14,8% do total de 190 milhões de brasileiros possuem problemas ligados à audição. E o mais interessante nisso tudo, e eu sei de experiência própria, que com esse número espantoso que nós vemos aí, muitos países ainda não têm a própria língua de sinais sistematizada. O que é incrível. Eu estive recentemente trabalhando com o governo da Bolívia e fiquei extremamente chocado em saber que a língua de sinais boliviana é a língua de sinais americana. Que os bolivianos foram colonizados há 60 anos atrás por missionários americanos que terminaram com a língua de sinais boliviana e colonizaram com a língua de sinais americana. Também, quando eu estive em Singapura, fazendo uma formação no Haggai Institute, top leadership, também vi que em Singapura eles usam língua de sinais americana, porque também foram colonizados pelos americanos. Então, nós vemos que ainda existe um processo de colonização até linguística, o que não permite que as culturas surdas se desenvolvam na sua plenitude, dentro de cada realidade, dentro de cada país, com as suas características próprias. Eu creio que tudo isso deve estar dentro da nossa luta pela inclusão, respeitando todo o entorno linguístico da Libras, todo o entorno linguístico de qualquer pessoa que se vale de uma língua de sinais. Ok, seguindo adiante. No passado, então, o que a história nos mostrou? Não só em relação aos surdos, mas em todas as pessoas especiais. Que era um esforço unilateral da comunidade surda para interagir com os ouvintes. E realmente era um esforço unilateral. Ou seja, eram criados sistemas, metodologias, pedagogias, e o surdo é que tinha que se adaptar a esse sistema. Tanto que nós não temos ainda no Brasil uma pedagogia surda estabelecida. Essa pedagogia, todavia, ainda não está pronta. Ela está se estabelecendo. Ela está a caminho de um sistema feito dos surdos para e pelos surdos. Com eles. Então, ainda esse esforço unilateral me parece que não mudou muito. Todavia, historicamente, continuamos repetindo algumas coisas onde a dita comunidade ouvinte ainda toma todas as decisões pela comunidade surda. Nós temos hoje centenas, se não milhares, de surdos formando-se em pedagogia nas nossas universidades e outros cursos de nível superior. E a minha pergunta, senhor desembargador, sempre foi e sempre será que espaço esses surdos ocuparão nas nossas mesas de discussão. Será que eles serão apenas meros instrutores de língua de sinais dentro do modelo inclusivo? Ou será que eles estão direito a vez, a voz, ao veto, a voto, as relações de poder, como vão se estabelecer a partir do momento onde eles se formam nas nossas instituições superiores? Então, ainda nós vemos dentro da lei ouvintes ocupando o espaço de surdos. Inclusive no ensino da língua de sinais. Porque, infelizmente, a nossa lei, muito mal feita, permite isso. Então, ainda que o surdo, eles, a língua seja dele, são ouvintes que estão tomando esse espaço, porque tem acesso muito mais rápido à comunicação com a instituição e etc. e tal. Estão roubando esse espaço onde os surdos poderiam estar ali. Vocês desculpem a forma de eu colocar, mas essa tem sido uma luta nacional do povo surdo pelo direito, ainda, de ensinar a sua própria língua aos ouvintes. Então, vemos que o esforço continua, de certa forma, unilateral. Os surdos foram estigmatizados durante muitos anos, principalmente depois do Congresso de Milão, em 1880, que todos os presentes aqui já devem saber, desse Congresso, que foi o primeiro Congresso que decidiu sobre a educação dos surdos da história do mundo. E nesse Congresso ficou decidido que a língua de sinais seria proibida e estigmatizada de todas as formas. Absolutamente proibida. E a partir desse Congresso, se estabeleceram 100 anos de oralismo puro na história dos surdos, onde as suas mãos foram, inclusive, algemadas. Nós temos histórias terríveis, e essas histórias se repetiram no mundo inteiro. Porque as pessoas não se resumem à sua diferença. Elas vão muito além da sua diferença. Elas têm outros nomes. Eu sempre questiono nas minhas palestras que psicanaliticamente nós temos que entender por que que nós chamamos de o surdo José, a surda Maria, o surdo João. Por que que o primeiro nome que ele tem que carregar é o nome da sua diferença? Eu disse, nós temos até que ter uma tese de doutorado de alguém que faça uma tese assim, qual é o nome do surdo? Porque ele sempre é chamado de surdo. E o surdo tem outras marcas sociais, além da sua surdez, que são muito mais complexas de serem trabalhadas do que a sua surdez. Talvez a sua surdez seja o menor dos seus questionamentos. Ele tem problemas familiares, ele tem problemas pessoais, relacionais, judiciários, etc. Que são muito mais complexos do que a sua surdez. Na verdade, às vezes, o problema dele é mais problema dos outros do que dele. Quem mais se incomoda com a surdez dele são os não surdos. e não os próprios surdos. Porque eles não têm crise com a sua identidade. Eles não têm crise com a sua língua de sinais. Quem tem crise somos nós que estamos do outro lado e que não fazemos a escuta correta, talvez, dessas pessoas. continuando então, saindo da história. Então, hoje, após essa luta, desculpe que eu estou sendo rápido para poder ganhar tempo e poder trazer o tamanho da palestra que eu trouxe. Está tudo bem aqui com a intérprete? Está tudo bem? Então, está certo. Ainda está resistindo. Hoje, após a luta política dos surdos, nós vemos primeiro, não vou citar porque não cabe isso, novas leis e normas favoráveis aos surdos. Inclusive, o Paraná está de presente que é o primeiro estado do Brasil a reconhecer a língua de sinais a nível estadual, a lei do intérprete e etc. Então, nós estamos à frente de muitos... Eu me coloco nós porque eu me sinto paranaense de coração. Então, nós estamos à frente de muitos estados do Brasil e muitos lugares que ainda lutam por esse lugar social dos surdos. Hoje, nós temos valorização das identidades e culturas surdas. E eu não gosto de usar a palavra cultura surda no singular porque eu não creio que exista uma única cultura surda. Até pela minha própria caminhada pelo mundo todo, eu vejo que os surdos absorvem as culturas dos universos das quais estão inseridos. Então, certamente, um surdo inglês tem aspectos totalmente diferenciados de um surdo indiano. Ainda que tenha um aspecto semelhante, a questão da língua e de ele ser uma pessoa visual, mas ele absorve a cultura ouvinte desse universo que ele está inserindo. Então, cultura surda seria fazer um recorte muito pequeno de um espaço muito grande que eles ocupam na sociedade. Então, eu amplio esse recorte e me dou o direito de colocar no plural por reconhecer que cada surdo responde também ao país da qual está inserido. Não tem que o microfone segue funcionando? É? Não sei se a minha voz só ou eu estou ficando surdo de tanto conviver. É? Não? Então, tá bom. Tem a impressão que eu estou falando e não está saindo no microfone a minha voz. Está saindo? Obrigado. E hoje nós buscamos a questão da inclusão plena que essa é a grande luta dos surdos o que significaria uma inclusão plena e eu vou trazer um pouco mais adiante essa discussão. Pode trocar o slide. Nós temos hoje a visão socio-antropológica da surdez ou seja a surdez vista apenas como uma diferença social apenas visto como uma diferença a visão clínico-terapêutica graças a Deus já caiu por terra quer dizer caiu em tese porque ainda nós temos pessoas que tem essa visão e se comportam com o surdo de uma forma clínica e não socio-antropológica. O surdo de DA deficiente auditivo passou a ser chamado de surdo com S minúsculo e agora em alguns lugares principalmente em Porto Alegre eles são chamados de surdo com S maiúsculo. É incrível que em Porto Alegre os surdos não aceitam que se escreva a palavra surdo se não for com S maiúsculo que é a identidade dele é uma pesquisa que uma doutora fez e ele quer ser relatado com S maiúsculo referenciando-se a pessoa dele que essa é a maior marca que ele tem talvez não a mais importante mas a maior marca. e a Libras hoje está tomando status e corpos de reconhecimento legal como língua com gramática própria com leis com livros etc. e tal estive recentemente foi agora na semana passada no lançamento de um livro em São Paulo para crianças surdas das quais eu tive o privilégio de fazer o escrever o prefácio me convidaram para fazer o prefácio e era um livro cristão sobre a criação do mundo todo feito em língua de sinais para crianças surdas acompanhando um DVD muito bem feito com excelente qualidade então nós vemos que o Brasil está avançando nós temos muitos livros hoje que estão se valendo do Signed Writing que é a escrita da Libras está colocando também Signed Writing nos seus materiais didático-pedagógicos que seria a leitura direta de uma língua espaço-visual para o desenho de uma língua espaço-visual porque não há correspondência direta entre língua de sinais nós sabemos e a escrita da língua portuguesa então bem por isso foi criado o Signed Writing para fazer essa correlação direta entre uma língua espaço-visual para outra escrita espaço-visual também seguindo adiante então o novo desafio agora qual seria o nosso novo desafio como sociedade desenvolver relacionamentos transculturais conseguir fazer uma transposição ideológica e conseguir entender essas alteridades e fazer essas alteridades então a primeira pergunta que eu faria nesses relacionamentos transculturais dentro daquela palavra de Kofi Annan estabelecer um diálogo pelo viés das semelhanças em que as culturas surdas são semelhantes às culturas ouvintes em que até porque provavelmente a gente sabe que surdez genética é o que menos tem e os filhos dos surdos serão ouvintes então essa inclusão já acontece dentro de casa obrigatoriamente dentro de casa vai ter que haver um diálogo entre culturas porque o filho deles será ouvinte provavelmente os avós são os tios os parentes mais próximos então em que essas culturas são semelhantes e podem estabelecer diálogos em que as culturas surdas são diferentes das culturas ouvintes e nós podemos olhar essas diferenças sem crise e dizer ok existem essas diferenças então vamos trabalhar não uma pedagogia reparadora não uma abordagem reparadora mas um diálogo bactiniano né como que isso acontece então o que que nós precisamos mudar aqui o que que precisa ser negociado ali eu sempre digo que para um casamento dar certo tem que haver muito diálogo para que um casamento dê certo a mulher abre mão de certas coisas o homem abre mão de certas coisas e assim se estabelece então para haver esse diálogo com a comunidade surda certamente o povo surdo terá que abrir mão de algumas coisas e nós enquanto ouvintes teremos que abrir mão de outras para que haja esse casamento perfeito se nós permanecermos numa dicotomia de polos extremamente opostos nunca chegaremos lá de jeito nenhum e enfim em que as culturas surdas refletem os valores das culturas ouvintes e vice-versa porque cada um de nós traz a sua a sua escala de valores né e como que nós trabalhamos isso como que é uma cosmovisão surda e uma cosmovisão ouvinte e como que nós fazemos o encontro dessas cosmovisões cosmovisões certo porque a cosmovisão ouvinte também é limitada somente por aquilo que vê a cosmovisão surda é limitada por aquilo que não ouve então como que a gente vai poder trazer essas duas como complementares e não como dicotômicas né mas como complementares como que nós vamos estabelecer o diálogo entre as duas seguindo adiante os ouvintes precisam compreender então nesse novo momento que nós estamos em novas posições sociais numa multiplicidade de práticas e interações sociais por estarmos imersos nesse universo social mais amplos temos práticas e responsabilidades sociais que trazem uma complexidade bem maior porque nós sabemos que o caminho histórico o primeiro caminho foi o caminho da exclusão das pessoas diferentes depois nós tivemos o caminho da segregação ah eu percebi que o microfone olha aí ó viu eu percebi que eu estava me esforçando no microfone eu senti e comecei a questionar se eu não estava ficando surdo né o que pode acontecer né eu posso é ficou melhor não ficou eu estou sentindo que eu estou me esforçando com a minha fala aqui muito obrigado viu então o caminho primeiro foi exclusão social depois tivemos o caminho da segregação a criação das grandes febens das grandes instituições onde colocávamos esses indivíduos especiais totalmente aislados né da sociedade dita normal depois tivemos o período da integração e agora estamos no período da inclusão então na verdade a forma como estamos fazendo hoje a inclusão em especial de surdos ainda não passa de uma muito mal feita integração porque continua sendo um caminho unilateral porque é muito mais complexo você colocar uma pessoa surda por ser uma integração linguístico cultural então não só a língua mas as culturas que estão em volta dessa língua que às vezes não são contempladas dentro da inclusão desembargador quero dizer que hoje eu dou aula de pós-graduação em vários cursos e vários professores de pós diziam assim para mim professor eu fiquei sabendo da existência de um aluno surdo em minha sala de aula um mês depois nem a coordenadora pedagógica me avisou que havia surdo em sala de aula ou seja o surdo estava fazendo missa de corpo presente o que é missa de corpo presente o corpo dele estava ali e a alma só Deus sabe aonde porque ele estava sentado ele estava presente fisicamente e ausente psicologicamente totalmente ausente e isso nós chamamos de inclusão isso nós chamamos de inclusão ou seja o direito à vaga o direito ao acesso pronto para que mais e isso se repete desembargador e sua equipe em todo nosso país em 2014 não é um assunto que eu ouço lá no interior do Amazonas não é um tema que eu ouço lá no nordeste do Brasil nas regiões bem pobres isso eu ouço em Porto Alegre isso eu ouço em São Paulo capital e continuo ouvindo em grandes capitais em grandes lugares do nosso país infelizmente seguindo adiante então alguns questionamentos sobre identidades surdas que precisam ser respeitadas dentro do modelo inclusivo não existe uma única identidade surda assim como não existe uma única identidade ouvinte que precisa ser respeitada na inclusão doutora Gladys Perlin que é surda pesquisou cinco identidades surdas e eu estou pesquisando outras dez identidades surdas e talvez com o tempo nós encontraremos mais e mais e mais doutora Gladys Perlin citou com muita apropriação identidade surda política híbrida de transição identidade surda incompleta e identidade surda flutuante cinco eu estou pesquisando outras dez quais sejam identidade surda ou seja surdo sem identidade não podemos negar esse tipo de surdo que é aquele surdo totalmente analfabeto de tudo que não sabe libras que não sabe português que não foi oralizado que é literalmente considerado o bobo do bairro aquele o bobo da vila que as pessoas debocham caçam dele e ele nem sabe quem ele é enquanto sujeito enquanto pessoa e esse surdo precisa ainda passar por um letramento um resgate de identidade entender o que que ele é descobrir a língua de sinais descobrir a sua identidade que é o surdo sem identidade o surdo com identidade ouvinte ou seja o surdo que não aceita-se enquanto pessoa surda o surdo sindrômico por exemplo o surdo com síndrome de usher são surdos que tem uma outra marca identitária porque são surdos que estão ficando cegos então eles tem um outro moverse social uma outra cosmovisão diferenciada dos outros surdos aqui em Curitiba nós temos um caso clássico que é o da Rosani Sozin e ela disse Marco por favor em todas as suas palestras fale da síndrome de usher que nós somos surdos e estamos ficando cegos mas a nossa primeira identidade é a surdez então eles tem que entender a gente também e oferecer condições porque cada surdo com síndrome de usher precisa de um intérprete particular para ele diferente dos outros surdos que estão aqui que podem se valer de um único intérprete que está presente aqui na frente então a inclusão se torna um pouco mais complexa o surdo hipoacússico que é chamado de surdo do Paraguai vulgarmente chamado de surdo do Paraguai que é aquele surdo que tem uma perda auditiva leve é verdade e ele é discriminado pela própria comunidade surda porque dizem que ele não é surdo de verdade porque ele fala no telefone só que esse surdo tem uma escuta ele não tem escuta seletiva ele ouve todos os sons com a mesma força então eles dizem para mim que eles têm uma caixa de abelhas na cabeça então zunindo o dia inteiro então por vezes ele se vale da língua dos sinais e precisa do intérprete e por vezes ele não precisa desse intérprete ele dispensa mas isso é pelo tipo de grau de surdez que ele tem e não porque ele seja uma pessoa não resolvida e não se ele disse que num congresso falavam surdo do Paraguai é bem isso mesmo falavam que era surdo do Paraguai o surdo acabou de trazer uma contribuição e o que não é verdade que é o caso da nós temos aqui a a Lúcia a Lúcia é hipoacústica né Lúcia você não é hipoacústica você não consegue falar no telefone não você é bem oralizada né você é bem oralizada é verdade você é bem oralizada nós temos os ensurdecidos que são as pessoas embargador que ficarão surdas ou que estão ficando surdas por N motivos por uma cirurgia mal feita por um acidente repentino pessoas que da noite pro dia aos 15 anos aos 20 anos aos 30 anos se tornam surdas surdas totais e chegam nos nossos ambientes acadêmicos e querem participar do processo e tem que então agora aprender a serem surdas são os ensurdecidos né que também não podemos negar nós temos os surdos da diáspora que eu achei interessante que não foram pesquisados que são surdos que mudam de cidade estado ou país eu conheci uma surda que com 13 anos ela já tinha morado em 5 países diferentes porque o pai dela era piloto da TAM e cada país é uma língua de sinais diferente a menina não sabia mais que língua de sinais ela usava porque ela tinha 5 línguas de sinais diferentes na cabeça dela então realmente esse surdo que muda que é filho de militares filho de políticos filho de artistas filho de bancários né é o surdo da diáspora nós temos o surdo com deficiências associadas com outras deficiências mentais hemiplégico tetraplégico paraplégico etc com autismo né e que nós temos que saber como lidar com essas pessoas que perfazem um grupo diferente também é um recorte menor mas está englobado dentro das identidades surdas que tem que ser contempladas no nosso modelo inclusivo nós temos os surdos com altas habilidades que são surdos que tem uma dificuldade de relacionamento como qualquer pessoa com altas habilidades né que nós precisamos entender nós temos o surdo genético que é aquele surdo que domina a língua de sinais e tem a identidade surda totalmente resolvida justamente por ter pais surdos né então esse é o surdo mais político que nós podemos conhecer é o surdo que tem toda uma cosmovisão já pronta desde muito pequeno ele já está engajado na causa política e temos agora uma nova geração que o grupo de ouvintes está criando que são os surdos implantados né que são os surdos que estão tendo na verdade não uma outra identidade mas uma crise identitária que precisa ser resolvida porque na verdade o implante é vendido como uma propaganda enganosa né de que alguém vai ouvir realmente com aquele implante e não é exatamente isso que está acontecendo basta nós irmos a Europa que implanta já há muitos anos e vermos as sequelas que o implante tem trazido no povo surdo né sequelas terríveis né inclusive tem surdos processando hoje instituições que os implantaram porque eles não conseguem sequer entrar num shopping sem que apite todas as coisas e etc e etc e tal bem sem contar além das identidades que tem aspectos religiosos políticos funcionais as profissões os estéticos surdos dos grupos punks dos grupos hippies dos grupos emos dos grupos gays LGBT dos grupos judeus do comando vermelho saiba desembargador e sua equipe que para cada grupo desses existe uma língua de sinais diferenciada inclusive o comando vermelho tem uma língua de sinais que ninguém tem acesso porque justamente para eles poderem fazer o tráfico das drogas eles precisam ter uma língua secreta que não é a língua de sinais oficial então nós temos uma caminhada muito ampla pela frente ainda de pesquisas até conseguirmos atingir todos esses grupos os surdos judeus eu conheci a comunidade judaica surda em São Paulo eles tem línguas de sinais maravilhosas com sinais para menorá para hanuquiá para quipá para todos os símbolos religiosos deles sinais que nós não reconhecemos e não temos na nossa comunidade cristã e etc e etc então mesmo dentro do Brasil nós temos além das identidades diferentes nós temos os grupos religiosos estéticos ou de gênero e entre outros que trazem línguas e sinais diferenciadas que precisam ser reconhecidas na nossa abordagem com eles de gênero de gênero e entre outros de gênero e entre outros